Bom meus amigos, vou aproveitar essa onda agora do meu videoblog para fazer um desabafo para vocês, desculpe a cara de sono que essa noite aqui em Piatã, faltou energia novamente faltou energia novamente, eu passei claro que a noite sem dormir por quase nossos 32 graus a gente não consegue dormir sem ar condicionado, mas já às 8 horas da manhã, 8 e meia da manhã apesar desse desconforto da energia, uma vez que a gente acredita que o governo vai dar um jeito na distribuição da energia e o que a gente vê é sempre a falta dela a todo instante, nenhuma justificativa plausível para a gente mas esse não é o fato agora, a gente que trabalha, paga imposto, paga imposto para tudo que é lado para todas as ações que você faz, você está sempre pagando imposto e a gente quer o mínimo possível, acho que o brasileiro acabou se acomodando e quer o mínimo possível ele quer o mínimo chegar ao trabalho de forma segura, chegar ao trabalho com transporte adequado e nós que temos um pouquinho mais de condição, a gente consegue ter um carro mas para você chegar no trabalho, você pega um engarrafamento monstruoso que já teve oportunidade de ir para a Europa ou para os Estados Unidos sabe como é diferente esse meio de locomoção por lá e aí apesar de a gente estar sendo atachado por impostos e taxas a todo instante a gente não vê melhoria nesse sentido em nenhum momento pensávamos que com a Copa teríamos essa melhoria que não veio, de fato não veio Salvador está passando pelo momento de transição a cidade está começando a melhorar, está começando a ter novamente a cara que tinha 8 anos atrás mas ainda não é a mesma, principalmente por causa da segurança principalmente por causa da segurança vejam vocês que eu tenho uma agência de publicidade digital e decidimos ficar alocados numa casa perto da praia uma casa longe do centro da Tancredo Neves que nos desse um conforto de qualidade de vida mas ao longo desses 4 anos, hoje, pela quarta vez fomos assaltados novamente três caras entraram armados e renderam a cliente dentro da casa para roubar o veículo dela não foi qualquer veículo, foi um veículo extraordinário foi um palio, não desmerecendo quem tenha um mas a gente veio circulando vários outros carros mais caras e imaginei, assim que me contaram do acontecimento imaginei que tivesse sido um carro maior que ela tinha atraído essas pessoas para lá, mas não foi e pela quarta vez a gente chama a polícia que demora de atender o telefone, demora de chegar ao local não por culpa deles também, mas por culpa dos equipamentos que são entregues desde o telefone ao carro vivemos hoje um mundo da comunicação da facilidade de se comunicar e temos essa dificuldade de falar com aqueles que deveriam nos proteger de uma forma mais rápida fica meu desabafo estou novamente chateado com o que aconteceu estou novamente chateado com essa possibilidade e temos que sair da casa porque afinal de contas fica a sensação de impotência a sensação de medo porque você não é protegido e a empresa que está lá pagamos impostos todos eles a empresa é pequena e o meu maior sócio é o governo e a parte que ele deveria nos dar ele não nos entrega ok pessoal, acho que era isso obrigado aí pela atenção vamos torcer porque a última que morre é a esperança um abraço